E só há um cão que a esfinge poderia ser, a luz. Gente, como essa mulher tá maravilhosa, maravilhoso. Aí sabe o que eu pensei? Tem muito tempo que eu não faço maquiagem de inspiração pro canal. E hoje essa maquiagem é tão assim, encantadora e básica ao mesmo tempo, fácil de fazer. Então se vocês quiserem que eu faça o tutorial dessa maquiagem no canal, dá um print no próximo snap. Bom dia, bom dia pra você, bom dia pra tua mãe, bom dia pra todo mundo aí que me assiste. Tá bom? Bom dia. Eu e novinha já tamo na rua já, né mami? É, desde cedo que vou fazer, como é que é o nome disso aqui? Perno de sangue. Olha, olha a situação da garota. Olha a garota. Gente, tá morta. Iris? Gente, eu tô chocada. Chega até uma marca da moeda da garota. Acorda, princesa. Quer ver se ela tá acordada mesmo? Vou tacar a mão na cara dela. Se cair na cara dela, é porque ela tá dormindo. Ó, peguei. Iris. 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 Meu, hein. Parece que morri. Desisto. Acordou a margarida. Só de casa faz milagre mesmo, não. Quase te matei, te esmaguei, tu não acorda. Agora, Lisboa, tá na vontade que tu me venha assim? Gente, olha quem me enverrava meus cabelinhos hoje. Vai, vai. Ó, hein. Gente, quem me acompanha no Instagram sabe que hoje é o dia tão especial das ganhadoras da promoção da Dakota que vão viajar comigo. E aí nós temos já as ganhadoras, eu não sei ontem, lá no meu Instagram e elas escolheram o Rio de Janeiro. Ou seja, eu tô aqui já esperando pelas duas e daqui a pouquinho a gente se encontra. E eu tô aqui com toda a produção de Dakota que pode mostrar. Ó, eles tão filmando tudo porque esse momento especial vai pro canal do YouTube. E elas tão falando quanto elas estão felizes por esse momento. Eu não tô nem acreditando que elas nem sabem o que vão fazer quando elas me verem pessoalmente. Então vamos lá, vamos ver como é que vai ser a reação delas. Ah, e aí vocês... Valeu tudo bolado. Vocês vão acompanhar tudo aqui nas minhas redes sociais e nas redes sociais também de Dakota. Dakota que é o caso, tanto o Snap quanto o Instagram. Corre lá. Gente, essa garota tão muito chique. Ó o hotel dela, gente. Ó o elevador. E outra, elas são do interior. Primeira vez que elas andam de elevador, já andam com o elevador top desse. Elas já começaram lacrando tudo nisso. Eu nunca dei no elevador desse. Poxa, achei que demais. De São aqui. Deses que eu te abraço ouvi. Deses em várias internas, existem a ver имеет vibe. Por favor, não con caça. Não me dá cabo state. Oh, você só me... Jéssie. Oh, vamos dizer本itan.